Ponteira mãe, você não sabe nem se arrumar, você só dá fora, você não tem um pingo de educação mesmo, sua malcriada! Tu quer saber de uma coisa? Tu quer saber de uma coisa? O que que é? Tá! Me vê se bate pra cá, morô? Ah, o que que há? Me larga, Rick! Me larga, Rick! Me larga, eu vou mostrar pra você! Eu não sei se a garota, é que é a hora de você! Botana, você não vai falar assim comigo não, tá entendendo? Tá, 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 tá! O que que vai ter aqui? Vem lá, vim lá, vim lá, vim lá! Sabe, vim lá, vim lá, vim lá! Obrigada, sabe, vim lá, vim lá! Agora vai me machucando! Aiva a ideia de a tonela, machadão. Não deve, levanta! Eu já aqui, sai. Isso! Vai, eu não. Vai não! Vai não, eu tô desentro, não! Tá, vai, não! Tá, deca, vai, não. Calma, vai! Vem lá, não. Não foi aí que o seu pai deu sumiço nele também Tu não vai falar assim do meu pai não, tá? Tu não vai falar assim do meu pai não Não vou Eu vou à polícia dizer que surpreendeu o meu pai e matou o meu irmão, o assassino Você acabou com a vida do meu pai, é isso? O meu pai não vai se recuperar nunca mais por sua causa Sai da minha frente, Chico Mota Não fala isso, Bete Se tiver uma herança pra dividir você me chama que eu vou Não repete mais isso, tá? E nem você nunca mais se atreva a me bater Tira as mãos de cima de mim que meu corpo é propriedade privada Você não presta mesmo, né? Você ficou mal... Não vai? Então se meu tio é assaltante Qual é o problema do Pekka ser assaltante também? Sua mentirosa Falta! Ela teve a coragem de dizer pra mim que ela tinha morrido Sua falsa! Mentirosa! Monstro! Monstro! A morte que ela tava me ajudando a identificar a ela mesma! Você é um canalha, Raul! Ele precisa dizer isso pra se mira Calma! Segura sua onda! Seu cuspote dentro do tapa! Sua boca vai largar! Mas a senhora sabe muito bem que não é com ele que eu quero me casar, né? Você não tem querer, Carlota! Você não tem querer! Você não manda nem desmanda porcaria nenhuma, seu merda! Cala a boca, sua putra! Cala a boca, sua putra!